A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira, ao menos seis suspeitos da região de Campinas por integrar a facção PCC e planejar a morte do senador Sérgio Moro, além de outros agentes públicos. A operação tem 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão. Após descobrir o plano, o Ministério Público de São Paulo divulgou as informações para a Polícia Federal. Segundo investigações, o sequestro e a morte de Moro e outras autoridades tinham como objetivo obter dinheiro e resgatar Marcola, líder da organização criminosa. Na região, foi realizado um mandado em Americana, sete em Sumaré, dois em Hortolândia, dois em Santa Bárbara do Oeste e um em Nova Dessa, incluindo seis presos, sendo quatro homens e duas mulheres. De acordo com as investigações, outro alvo do grupo era NINCOM, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Os atentados foram planejados desde o ano passado. Conforme os investigadores, os alvos alugaram chacras, casas e o escritório ao lado do endereço de Moro. A família também foi monitorada durante meses. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Campinas. Um carro de luxo, joias, moto, dinheiro em espécie e documentos também foram apreendidos. Até o momento, os nomes dos alvos não foram divulgados. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia.